Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Nascida da vontade de um calendário esportivo mais enxuto A Copa Serra e Sertão fez a bola rolar por todo o município de Pires Ferreira Da Serra ao Sertão se viu todos os benefícios que o esporte pode trazer A Copa intitulada de mais charmosa começou no dia 3 de março E teve seu encerramento no último sábado Brasil de Otavilândia e Botafogo da Laginha Duas forças do futebol pires ferreirense Não à toa chegaram nessa decisão Mas ao invés de colocar torcida lado a lado, separadas O que aconteceu foi isso Todo mundo junto Regido de uma multidão, as equipes se enfileiraram Ordenadamente entrando em campo Sob olhares de torcedores curiosos Que definitivamente circundaram Lourenção em Otavilândia O Brasil local enfrentava o Botafogo da Laginha Nas semifinais, ambos os times passaram por meio da decisão por pênaltis Seria este um prenúncio? Antes de a bola rolar, um cerimonial foi obedecido Todos os jogadores acompanhados de crianças, alinhados Passando de lado do desejo, o troféu de campeão Bandeiras de Brasil e Botafogo representaram os times Faixas com mensagens de paz e de repúdio ao preconceito Também foram exibidas ao público O hino nacional foi o último suspiro antes de a luta começar Jogo brigado, times endurecidos pelo medo da derrota Poucas oportunidades Como um guerreiro que não foge à luta Renan não se desvencilhou, mas teve a cabeça cortada em uma dividida Dar o sangue, expressão tão comumente usada Seria necessário mesmo dar o sangue? Talvez, já que Sissão teve o mesmo destino noutra dividida Mais sangue, mais raça O primeiro tempo foi encerrado sem fortes emoções Primeiro tempo truncado, difícil, complicado E o principal objetivo do futebol, que é bola no gol Acabou não acontecendo no primeiro tempo E essa bola teimava em não entrar O equilíbrio do jogo foi o mesmo E o Botafogo continuava dando, doando o sangue A pobreza técnica da partida foi absurdamente encomberta Por uma plateia que não hesitou em arrumar um espacinho Para não perder nenhum detalhe E o detalhe seria o diferencial para definir o campeão O 0x0 insistiu em persistir Fim de jogo e mais uma disputa por penalidades E a raça que derrama sangue deve dar o lugar a serenidade Que faz brotar toda a tranquilidade Que o jogador precisa para não desviar do detalhe fundamental O gol Antônio Celi foi o único a perder a cobrança O detalhe do travessão fez a diferença Renan, o jogador que doou o sangue, cobrou o pênalti final Botafogo campeão A festa foi garantida Toda a premiação aconteceu após a partida Ele é treinador do Botafogo Não, estou calmíssimo Você que deve estar muito ofegante, nervoso Você falava, você falou no último jogo Que o time da Laginha não chegava Que precisava de uma chegada Chegou e foi campeão Fale o que você quiser, Bené Mas eu tenho pé quente Quando eu cheguei eu fui campeão por um segundo E de novo eu fui de novo Eu sou um pé quente Qual foi o que foi determinante Para o time do Botafogo sair campeão aqui hoje mesmo Jogando na casa do adversário Foi o nosso jogador que deram o sangue No jogo, como eu falei, ligado Nós podemos até perder hoje aqui Mas nós temos que dar o sangue aqui dentro de campo Para que nós temos o sangue E eu agradeço a todos os jogadores Que se mataram dentro de campo por nós E a torcida que está aqui Quer dedicar esse título a alguém, Bené? Rapaz, o título é para a torcida e para o jogador Parabenizar você, Bené Parabenizar o guerreiro que você é Tá bom? O time que você tem nas mãos Você conduz muito bem E continua levando Não só esse time É uma localidade É todo mundo que se abraça Parabéns para você E continua levando esse trabalho em frente Como eu falei, Felipe Se eu perdesse aqui O jogador ia sair tudo Bande parabéns Como foi, como eu falei, né? Que a gente já Chegar a uma final dessa É difícil Mas a gente só Só é campeão se chegar Na final E eu quero apenalizar vocês Aqui na rádio Comprou o FN A organização foi 10 A habita de nota 1000 Que eu achei Que eu falei para você O Chico Suárez era o melhor juiz Comprovou hoje Parabéns de novo, Bené Trelhador campeão Do Botafogo da Lagia Botafogo Legítimo campeão Da Copa Serra e Sertão De Pires Ferreira O sorriso de cada atleta Foi a verdadeira conquista Um detalhe Que cabe em qualquer imagem Mesmo que manchada Por sangue doado O futebol E suas maravilhas O esporte E seu poder A Copa Serra e Sertão Legitimou O Botafogo da Lagia Como campeão De 2013